Por esse momento maravilhoso, agradecer ao nosso amigo Fábio Braga, que quando eu cheguei lá em Coluí, pedindo apoio a ele, depois que perdi a eleição aqui, Fábio, eu quero voltar, ajudar o povo de Timbira, eu estou presidente de um partido, que é o PT do B, porque eu tenho amigos lá, filiados, como o meu amigo Gabriel, na época, e ele não pensou duas vezes, e dedicou o partido, pode deixar o teu nome aqui no NAP, e está aqui o partido hoje representando, graças a Deus, e obrigado pela sua presença. Quero agradecer a presença dos pré-candidatos, a prefeito, Carlinho, Anderson Morói, meu grande amigo, Wilson Vieira, doutor Boba, professor Edmundo, presidente do PMDB, Orlando Almeida, Maria, a minha esposa Maria, vereador Josimar, Gabriel, e todos os pré-candidatos aqui presentes, Zé Chagas, que todos os dias, nós nos encontramos de manhã, no dia que nós se for de manhã, ele me liga onde você está, e nós nos encontramos. Ronaldo Pereira, e os partidos aqui presentes, não é que dedicaram o apoio, eu quero agradecer do fundo do meu coração, esses pré-candidatos a vereadores aqui, esses guerreiros, que vão, quero uma palavra para eles, que hoje também dedicaram o apoio ao projeto do PDT, que é tanto criticado por aqueles que não querem ver o bem do povo de Tibira, mas eu quero dizer aqui a cada um de vocês aqui presentes, que o PDT é uma família, uma família dos verdadeiros, dos amigos, e eu quero dizer mais uma vez aqui os pré-candidatos perfeitos, agradecer do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês, e eu tenho a certeza que nós somos amigos, nós vamos conversar juntos, com certeza nós vamos estar no mesmo palanque da eleição agora em 2016. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um dos presentes, e pedir a cada um de vocês que leve essa mensagem, para aqueles que não puderam estar aqui, que o Ronaldo é sim pré-candidato e amigo de todo o povo de Tibira, que pode ter a certeza que nós vamos estar juntos, caminhando, olhando no olho de cada um de vocês, depois que nós decidimos isso aqui, os pré-candidatos a prefeito, como o discurso do Vilso foi importante também, e ele já viu esse filme antes, então isso não vai acontecer dessa vez. Carlinhos, Dr. Bob Anderson, todos aqui presentes, vamos se unir, vamos conversar, fazer uma família só, porque se der errado, esse povo aqui vai responsabilizar nós, então eles vão dizer que ocupados somos nós, e eu tenho a certeza que nós não vamos deixar isso acontecer, e eu quero mais uma vez, minha gente, só agradecer todas as pessoas que vieram de longe, meus amigos da Zona Rural, que deixaram as suas residências para estar aqui com a gente, isso nada vai pagar, essa vontade que vocês têm, essa amizade, o carinho que vocês têm por mim quando eu chego na Zona Rural, e eu sempre digo a vocês quando eu chego lá, e aquelas pessoas que me perguntam, como o Tisael aqui do bairro do Mutirão, Tisael eu vou falar a verdade para vocês, não, Nato, você pode ser candidato, no dia que eu não puder ser candidato, eu vou chamar cada um dos timbireiros e dizer, a situação é essa, nós vamos passar, mas quanto eu puder, e Deus permitir o povo que estiver com a gente, nós estamos na luta favorável, eu tenho a certeza que o povo vai estar sempre acreditando em nós, e isso jamais nós vamos deixar de olhar no olho de cada um dos timbireiros, e as críticas que o pessoal diz aí, o PDT é uma família, nós temos vários pré-candidatos, a prefeito tem o José Charas, o doutor Gless, que é um grande amigo, todo mundo sabe, o Nenis Imbalco está afiliado no PSB também, é um grande amigo, todos nós somos amigos, conversamos todos os dias, e é muito preocupado com a realidade, e como vamos com o povo para essa eleição, para que o povo de Timbira possa ser vencedor, e eu quero falar, sem as minhas palavras, quero falar pouco, porque todo mundo já falou, eu sei que tem muita gente que vai retornar agora para a zona rural, só quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, e eu tenho uma certeza para candidatos, que na convenção, nós vamos trazer todo mundo para fazer uma convenção só, porque todo mundo junto, quero deixar aqui o meu abraço, e agradecer mais uma vez, que Deus proteja cada um de vocês e leva até a sua residência, um abraço a todos, muito obrigado.